E olha só turma, os reflexos econômicos da pandemia tem feito muita gente ficar no vermelho, viu? Atualmente, a maioria dos brasileiros que está com o nome sujo na praça acabou se enrolando com contas básicas do dia a dia. Todo mês, Andréia praticamente tem que montar um quebra-cabeça pra ver se vai dar conta de pagar tudo o que deve. A faxineira é a única que tem renda em casa, por isso acumular contas já é algo mais que normal. Aumenta as coisas, mas o salário não aumenta, as coisas não aumentam e as contas aumentam. Então, a prioridade, a gente que tem os filhos, eu tenho filhos, a gente tem que comer, é só eu dentro de casa. Aí vem as contas, eu pago uma e sempre vai ficando duas. Quando eu consigo pagar duas, já está chegando a outra pra vencer mais duas. Então, sempre está difícil. Ela já ficou sem água por deixar de pagar contas atrasadas. E hoje está com o nome restrito. Mas, pra Andréia, a situação é difícil. E ainda não está dando pra colocar as coisas em ordem. Está difícil deixar as coisas em dia. Não é sempre que a gente está tendo serviço. Somente eu que sou diarista, que não sou registrada nem nada. Está difícil. Uma pesquisa divulgada pela Serasa apontou que a maioria das contas que estão levando os consumidores para a lista de inadimplentes é do segmento de utilidades. Ou seja, contas do dia a dia, como água e energia. A porcentagem é de 67,4%. Já bancos e cartões aparecem em segundo lugar, com pouco mais de 62%. Os números são reflexos do que tem acontecido na prática com os consumidores. Com a renda deteriorada por causa da inflação e os altos índices de desemprego, muitas famílias têm deixado de pagar as contas básicas do dia a dia, como água e luz, e comprando alimentos. Muitas pessoas tiveram a sua perda de renda, tiveram uma movimentação aí desses últimos anos, quase dois anos, que ela teve que se virar totalmente, teve algumas facilidades, algumas pausas em algumas contas, empréstimos, inclusive nessas contas básicas, porém, já voltou e ela precisa colocar em prática qual vai ser a estratégia, dado que a renda não continua ainda suficiente e eu preciso ainda ter a manutenção desses gastos. Mas ainda de acordo com o estudo, muitos consumidores se esforçam para negociar as dívidas e regularizar as pendências. Em 56% dos casos, as contas que estão no registro da empresa de análise de crédito são pagas em até 60 dias. Às vezes eu vou precisar sim ter um tempo maior, ter uma tranquilidade, conversar com os meus credores, negociar, mas para tudo existe sim uma solução. Tem que realmente ficar atento para que você consiga dar um jeito da melhor maneira possível.